Falta que é, falta que é, falta que é, falta que é a batidinha que eu mais gosto Uruguai, 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 vale do Uruguai Fica a vontade, tá? Tá no Uruguai, tá? Fica a vontade, tá? Tá no Uruguai, tá? Tem, bleque lança, bleque lança, maconha e lança Tem, bleque lança, bleque lança, maconha e lança Mas o cabelo do patrocino, presentinho pra aspiranha Do CR, patrocino, presentinho pra aspiranha Esse é a palha de favela, esse é a palha de lojô O acerola tá tocando e o baile tá úmido Esse é a palha de favela, esse é a palha de lojô O 2D que tá tocando e o baile tá úmido Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Eles te pegam, vivem machucando sua xereca Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Vai, 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 vai de Dubai Quero que ela tá na chuta hoje, só um pouquinho Uruguai, Uruguai Fica de quatro, bota a mão na minha louca Tá na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a piruta com sua filha da puta Machuca, 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 machuca Me toca a piruta com sua filha da puta Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Eles te pegam, vivem machucando sua xereca Falta que é, falta que é, falta que é, falta que é a batidinha que eu mais gosto Uruguai, Uruguai, Uruguai Vale do Uruguai Fica a vontade, tá? Tá no Uruguai, tá? Fica a vontade, tá? Tá no Uruguai, tá? Tem? Black lança, black lança, maconha e lança Tem? Black lança, black lança, maconha e lança Faz o cabelo do patrocínio, um presentinho pra aspiranha Você é aí, patrocínio, um presentinho pra aspiranha Esse é a palha de favela Esse é a palha de lojo A serrola tá tocando e o baile tá humundo Esse é a palha de favela Esse é a palha de lúcio O 2D que tá tocando e o baile tá humundo Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Eles te pegam, vivem machucando sua xereca Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Os pretinho machuca ela, os pretinho machuca ela Faz vídeo do baile, quero piratar na chuta, hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha louca, na sequência do machuca Machuca, 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 me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me toca a peruca, seu filho da puta Os pretinhos machuca ela, os pretinhos machuca ela, os pretinhos machuca ela, os pretinhos machuca ela Eles te pegam e me machucam e sua xeraca